Fala galera, a Boyle pegou a estrada, desembarcou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente veio conhecer o CrossFit BH, um dos primeiros boxe do Brasil, e o coach Léo Padua vai ensinar um pouquinho pra gente sobre a técnica do pull up. Vamos lá? Aqui é o Léo Padua da CrossFit BH, a gente vai gravar hoje aqui na unidade da Avenida Bandeirantes, a CrossFit BH 3, a gente vai fazer um vídeo tutorial, a convite da galera da Boyle pra ensinar um pouquinho pra vocês, alguns passos pra se trabalhar o chest bar, o pull up, pra isso eu vou usar a ajuda do meu amigo Brennan, atleta da CrossFit BH, já foi atleta do Games também, espero que vocês gostem, consigam aproveitar o máximo aí dessas dicas pra conseguir evoluir esse movimento aí, ok? Bom galera, então a gente vai começar agora o nosso tutorial de pull up, a gente vai usar uma barra, vocês vão encontrar isso em qualquer praça, ou praia, ou local a nível, que normalmente é um equipamento bem comum e fácil de ser encontrado, a primeira coisa que a gente precisa começar e falar sobre o pull up é da base, a gente tem que ter algumas coisas pra conseguir fazer esse movimento bem com segurança, primeiro, é importante a gente treinar um pouquinho dos tweaks pull up, pra poder dar uma formar um reforço, né, pra musculatura ficar um pouco mais preparada e facilitar o processo do movimento, os tweaks pull up, a única coisa que eu peço, sempre fazer um movimento, mantendo o abdômen firme, subiu, com a sua cabeça, soja, e volta, ok? Então, esse é um movimento que vai ajudar a fortalecer, proteger a articulação do ombro, que é uma articulação que fica muito disposta nesse movimento. A segunda coisa que a gente precisa se preocupar em relação à técnica do pull up, pull up, então, o manual barra, antes de começar, se a gente conseguir aplicar a técnica de equipe, é importante vocês dominarem duas posições, pull up position e superman position, ok? Através desse movimento, a gente vai começar a fazer o swing, ok? Vai dar força e vai dar, é o início, é o start, pra gente conseguir fazer um keeping com eficiência, ajudando a gente a subir e passar o queixo da barra, sem utilizar demais musculatura do bíceps, A ideia é usar mesmo o quadril, usar essa região do core, pra fazer a gente subir com mais facilidade. Então, esses dois movimentos que a gente acabou de fazer, tanto o roll up position, o superman position e depois o swing, são dois movimentos que devem ser bem treinados, pra vocês conseguirem dominar o exercício e evitar qualquer tipo de descontrole durante a execução, ok? Bom, galera, depois que vocês já estiverem dominando esse movimento de swing, ou seja, dominando essa região do core, o próximo passo é a gente começar a aplicar isso na barra, quais são os movimentos e os exercícios que são bem legais pra gente conseguir fazer isso? Primeiro, vocês vão te aplicar na barra, vamos começar a fazer o movimento de swing, mais um, 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 mais um no ganho de deslocamento vertical, então, dois swings em drive, um drive, a gente vai usar o movimento do Hololox junto com o movimento de grande dorsal, a gente vai fazer como se a gente estivesse curvando a barra para baixo para fazer o nosso corpo ganhar altura, dois swings em drive, perfeito, então galera, através do drive a gente vai começar a ganhar altura e vai facilitar o processo de ultrapassar o queixo da linha da barra. Na posição do driver, a gente ainda está na posição do Hololox e com a barra se aproximando da nossa cabeça, é agora que a gente vai fazer o kick, que é o movimento de extensão do quadril e a puxada nos braços para fazer com que o nosso corpo chegue próximo da barra. É muito importante que nesse momento vocês façam esse movimento curto, com velocidade, força e bem coordenado, ou seja, para fazer o drive, eu preciso fazer a Hololox e empurrar a barra para baixo ao mesmo tempo e pro kick, a extensão de quadril e a puxada do braço ao mesmo tempo, então são transições de posições que devem ser feitas de maneira bem rápida, para que a gente consiga fazer um movimento com eficiência. Nessa hora, eles vêm com o quadril e fazem a puxada no braço, fazendo com que o queixo ultrapassar a linha da barra. Como eu falei para vocês, o movimento curto, ele é muito importante, a gente não pode perder tempo ou amplitude, só a gente tem que ter força e um período de tempo, tá ok? Um exemplo de um movimento um pouco mais solto, um pouco mais amplo, vocês vão notar a diferença na velocidade de excepção nesses exercícios, pode fazer agora um pouco mais solto. Ele não consegue garantir que o queixo ultrapassa de maneira correta, ele não tem controle, ele não demonstra controle do movimento, não demonstra controle do curto, isso pode prejudicar a resenha nesse movimento, ok? Bom galera, uma evolução, não é uma evolução do Poan, mas é um movimento que é um pouco mais difícil do Poan, mas exige as mesmas coisas que o Poan, que é o chest bar. A gente pode falar que é uma progressão do Poan. O chest bar é um movimento cujo objetivo é tocar qualquer parte abaixo da linha daquela bícola, na barra. O que a gente tem que fazer de diferente em relação ao up e o chest bar? Tem que usar um pouquinho mais de força na hora do drive, pra ganhar um pouco mais de altura, e aumentar um pouquinho o arco na hora de ultrapassar o queixo, pra quê? Pra ele conseguir tocar a barra de maneira correta. Então a gente vai demonstrar primeiro com o kiwi, o chest bar usando o kiwi. Na barra. Uma outra maneira da gente utilizar, da gente fazer esse movimento, é uma técnica do butterfly. Butterfly é uma técnica que a gente pode avaliar, ela é bem mais eficiente, mas é uma técnica que eu como coach, a gente vai ter cuidado com ela, porque ela pode gerar um risco popular de lesão. Ela é mais utilizada por atletas, porque ela é mais rápida, e consequentemente eles vão conseguir realizar um movimento com mais eficiência dentro da profissão. Os nossos alunos, de maneira geral, a gente pode ensinar o chest bar, o butterfly, mas a gente deve aguardar um período de maturação deles. Vocês tem que desenvolver algumas coisas antes de conseguir fazer esse movimento, pra não correr isso e lesionar o ombro. Porque o fato de ser um movimento mais rápido, que vai exigir um pouquinho mais de amplitude da articulação do ombro. O treino vai demonstrar alguns agora aqui pra gente dar uma olhada. Eu quero que vocês observem bem, que ele não é nada mais uma transição entre o homologues e o superman, a gente não sai disso. A base da ginástica tá dentro dessas duas posições, tá bom? Galera, então é isso. A gente pode ver, basicamente, o que a gente tem que fazer se a gente quiser desenvolver um bom movimento de core-up ou chest bar, é se preocupar com a base. Força e core. Isso aí é o que vai fazer com que a gente consiga executar esse movimento de maneira segura, eficiente e com o mais rápido possível. Ok? Obrigado! Pessoal, é isso aí. É nosso terceiro vídeo da série de tutoriales. Apresentando hoje os pull-ups, desde a progressão inicial até o mais avançado. Pra nós foi uma grande oportunidade estar aqui pra gente viajar, que é um dos box mais tradicionais do Brasil. Agradeço muito ao Léo aqui, né? Obrigado. Obrigado, Brandon. Obrigado pela execução perfeita. E eu convido vocês aí a se inscrever no canal novamente, acompanhar o que a gente tá fazendo. Tem vários vídeos bacanas vindo. E logo em seguida, a gente tenta lançar um vídeo também da entrevista do Léo e do Brandon, falando um pouquinho do Body Experience e da história do Toro XPH, que também vai ser impedido. Então se inscreve aí e acompanha com a gente. Obrigado! E aí